Moradores de Montes Claros reclamam que todo esgoto que sai do shopping da cidade estaria sendo despejado num terreno. Fiscais da prefeitura estiveram no local e multaram o empreendimento em 500 mil reais. Mesmo assim, a situação parece estar longe de ser resolvida. Que nojo, hein? Ah, não. Vamos ver, balança aí. A denúncia foi feita pelos moradores do bairro Santo Expedito. A reclamação dava conta de que o shopping Montes Claros estaria despejando esgoto a céu aberto neste terreno, que fica nos fundos do empreendimento. No mês passado, os fiscais da prefeitura fizeram um flagrante no local. Nota-se uma manilha, talvez feita para água pluvial, mas aparentemente... esgoto, devido ao mau cheiro que nós estamos sentindo dessa água que está correndo aqui. O material coletado pela prefeitura foi levado para uma análise laboratorial. O resultado surpreendeu. Quem mora perto do terreno está correndo riscos. Fizemos a coleta do material, mandamos para um laboratório credenciado, que comprovou a existência de esgoto e de material tóxico, como graxa, detergente, olhos, etc. Depois de ser notificado pela prefeitura, o shopping apresentou um projeto de uma obra que levaria o esgoto para uma rede que passa na rua. Mas o compromisso não foi cumprido. Na última sexta-feira, o shopping foi multado em 500 mil reais por crime ambiental. Pedimos que eles tomassem providência. Eles não tomaram providência. Nós voltamos lá e fizemos uma multa para eles. Logo após a multa, eles vieram aqui em novembro e apresentaram proposta de correção, de fazer o tratamento do resíduo. Não cumpriram o projeto. Como já era reincidente e foi considerado como uma pena gravíssima, nós aplicamos a multa. Os moradores do bairro contam que viram máquinas trabalhando no terreno, mas o problema não foi resolvido. Uma hora para a outra eles fizeram uma correria aí. As máquinas vieram para cá, entraram aqui dentro. Veio algumas caçambas também, carregou o intuí, o lixo que estava mais feio, carregou. O restante só empurrou para baixo, mas foi tampar o sol com a peneira, porque para nós moradores aqui o problema continua. Aqui dá seis horas, aqui é um cheiro insuportável. É muriçoca demais, muito muriçoca. Está aparecendo animais peçonhentos, escorpião, cobra. Durante a reportagem, não vimos esgoto descendo pelo canal de cimento, feito pelo shopping. Esse vídeo gravado por uma moradora no início do ano, mostra o esgoto transbordando no terreno. A gente precisa de ajuda, porque isso aqui não pode ocorrer, porque aqui entra criança para brincar nesse local, olha a situação. Esse aqui é o ponto mais crítico do problema. Toda a água que desce pela canaleta vem parar aqui embaixo. Agora, a água está até um pouco baixa, mas segundo os moradores, antes de toda essa repercussão, o nível chegava mais ou menos aqui onde eu estou. Não dá nem para descrever para você o mau cheiro que a gente sente aqui nesse momento. A nascente que ainda resiste também está comprometida. A nascente começa em meio a essa vegetação aqui, mas a gente já pode perceber que toda a contaminação chega até nesse ponto. Antes aqui os moradores usavam para lavar roupas, até para o consumo próprio dentro de casa. Era um cenário bem diferente, né? Bem diferente. Isso aqui era uma nascente linda, o povinha fazia piquenique aos domingos, final de semana, outro povo vinha lavar roupa, os criançados tomando banho, pescando, água corria, que era uma água corrente, nunca trouxe doença nenhuma para os moradores aqui da região. Hoje está aí esse descaso, uma água poluída, só traz prejuízo, crianças tendo problemas de saúde, dengue, contaminação, tudo. Hoje em dia isso aqui está um descaso. E no Atal Shopping Montes Claros informou que todo o esgoto do empreendimento está ligado à rede na rua, mas que só vai se manifestar sobre a multa assim que receber a notificação da Secretaria de Meio Ambiente. Enquanto isso, os moradores esperam ansiosos por uma solução no local. A gente quer também que tome providência aqui também. Não é só lá ficar bonito lá na frente do shopping e aqui no fundo do shopping cessa pouca vergonha que está aqui. A gente quer cobrar providência aqui também. Nós desejamos providência, porque não pode continuar do jeito que está.